Esse vídeo é pra você que apresenta algum tipo de tosse ou algum desconforto parecido. Muitas vezes as pessoas apresentam tosses que já são crônicas, ou que de vez em quando elas têm pico. Então vamos entender hoje a diferença do tipo de tosse. Existem basicamente dois tipos de tosse, a tosse brônquica e a tosse larinja. A tosse brônquica é uma tosse de tom mais grave. Ela vem lá do peito, parece que ela vem lá de baixo e sobe, vem uma tosse muito forte. Já a tosse larinja é uma tosse que parte aparentemente um pouco mais acima na região da garganta. Então a tosse menos grave no tom, mas igualmente desconfortável. Então vamos entender as expressões de conflito dessas tosses. A tosse brônquica, ela vem de uma demarcação de território, assim como o rugido do leão, assim como os sons que o gorila emite, são todas demarcações de território. Você mesmo pode ter assistido algum vídeo de algum atleta, quando cruza a linha de chegada, então ele dá um grito que sai lá de dentro do brônquio. Isso é demarcação de território. Já a tosse larinja é uma tosse que carrega uma característica de dificuldade de se expressar verbalmente. Isso pode ser com alguém que está acima do seu cargo, com alguém que você não pode nesse momento verbalizar, ou até com as situações que você se sente com medo de se expressar realmente sobre aquilo. É só imaginar, por exemplo, você numa montanha russa, é aquele momento em que o carrinho faz a curva e você já não enxerga mais os trilhos. Então, aquele engolir, né, o ar, é aquela inspiração forçada, onde você trava e não consegue dizer nada. É um momento em que caracteriza o medo que está na frente. E pra você que tem tosse, você conseguiu classificar qual é o tipo da sua tosse, se é brônquica ou larinja? E o que fazer com esse tipo de tosse? Se ela é brônquica, é importante você identificar desde quando que você tem essa tosse e qual é o território que você não conseguiu demarcar. E, logicamente, tomar ações em cima disso. Até porque, provavelmente, você deve ter conseguido, já na sua vida, conquistar ou demarcar outros tipos de território. Não precisa ser só esse específico. E a tosse larinja, né, o ato de querer falar, precisar se expressar, é uma necessidade, né, do ser humano. Então, é importante que você localize também, desde quando iniciou essa tosse. E, justamente, atualizar esse conflito, resolvendo ele pra quem você precisava falar. Às vezes pra você mesmo, às vezes com outra pessoa. É importante essa tomada de atitude pra que você consiga, justamente, virar a página desse conflito. E, mesmo que você não consiga diretamente verbalizar ou até enfrentar esse ganho de território, porque talvez o tempo já passou, a pergunta é, o que você faria se isso acontecesse exatamente da mesma forma? E aí, tome uma ação pra que isso aconteça.